E hoje nós vamos aprender a fazer um doce divino e imortal, considerado o manjar dos deuses, segundo a mitologia grega. Assim é conhecida a famosa ambrosia, um doce que tem um significado especial para os gregos. E quem nos conta sobre isso e nos ensina essa receita é a extensionista da Emater do município de Imaral, Simone Durante. Olá, eu sou Simone Busnello Durante, sou extensionista social da Emater, trabalho no município de Imaral e nós vamos preparar hoje a receita da ambrosia. A palavra ambrosia significa divino e imortal. Para os gregos, ela tem um significado especial, significa dos deuses. Por isso, talvez, por curiosidade, que quando comemos um prato muito saboroso, comentamos, este prato é dos deuses, como referência, então, à nossa ambrosia. Para fazer essa receita de ambrosia, nós vamos utilizar 1 litro de leite integral, 500 gramas de açúcar branco refinado, 1 dúzia de ovos, ovos inteiros, gemas e claras, o suco de 3 limões, canela e cravo a gosto. Agora, vamos preparar a receita. No liquidificador, nós vamos colocar o leite, o açúcar, os ovos. Vamos bater tudo muito bem. Após bater muito bem esta mistura do leite, do açúcar e dos ovos, acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Despeje em uma panela de fundo grosso no fogo baixo. Mexa suavemente num único sentido, cuidando para não grudar no fundo da panela. Quando começar a formar os grumos, pare de mexer, cuidando apenas para que não grude no fundo da panela, facilitando assim a formação dos grumos grossos. Neste momento, você pode acrescentar cravos, canela, temperos a gosto. Aos poucos, os grumos vão se formando, o que leva em torno de 20 minutos. Após esse ponto, deixe ferver por aproximadamente duas horas em fogo baixo até a ambrosia adquirir um tom dourado. Após a ambrosia cozinhar por aproximadamente duas horas e atingir este tom, ela está pronta, cozida e pode ser retirada do fogo. Depois de fria, tiramos a ambrosia da panela e guardamos ela em potes fechados, bem vedados, ou então recipientes com tampa, bem fechados. Devemos conservar a ambrosia na geladeira. Os condimentos que nós usamos neste caso foram cravos e canela, mas os condimentos podem ser utilizados a gosto. Esta receita é da Dona Olívia Weiner, lá do município de Santa Cecília do Sul. Agradecemos, Dona Olívia, a sua receita. Um doce maravilhoso para ser compartilhado com os amigos. Inscreva-se Forçam a unwed outrageous Cicco, .